Um dos maiores mistérios aí de One Piece, dentre tantos né, que One Piece ele é cheio de mistérios, mas um dos mistérios com certeza está no pai do Luffy né, o pai do Luffy que é o Monkey D. Dragon, ele é um personagem que ele apareceu ali nos episódios dublados, tinha aparecido antes bem rapidinho, agora revelou ele sem o capuz né, e a gente teve um vislumbre rápido aí dele falando um pouco mais nesses novos episódios de One Piece dublado. Então vamos conferir aqui, vamos relembrar ou ver aqui um pouco mais aí do Monkey D. Dragon, quem é o dublador, vamos saber um pouquinho mais sobre esse personagem dublado aí em One Piece na Netflix, bora lá? Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Os episódios de One Piece dublado estão aí né, vocês sabem que a gente tem aí agora 325 episódios de One Piece dublado aí disponíveis na Netflix para a gente estar assistindo, e dentre tantos episódios assim, é lógico que vai ter um ou outro episódio que vai ter alguma coisa muito boa, muito incrível, que a gente estava esperando muito, e uma dessas coisas com certeza está no Dragon, no Monkey D. Dragon, que é o pai do Luffy, ele finalmente apareceu de fato né, ele já tinha aparecido antes, bem antes ali lá no início, ainda na saga antes de Alabasta, para vocês terem uma noção ali, e é lógico que as pessoas queriam ver o rosto dele, tinha muita gente que só tinha assistido os episódios dublados, como eu por exemplo, então não tinha visto nenhuma vez ele falando um pouco mais, mostrando o seu rosto, então é lógico que na hora que eu fui assistindo, foi uma coisa que eu gostei bastante, igual o like, que eu gosto quando você deixa o like, deixou o like, já até me animo, já só de lembrar desse like já fica animado, já fico mais, mais a, com tudo, como diz a história, deixa o like aí, se inscreve no canal caso seja novo, e ativa o sino das notificações, que sempre tem vídeo novo aqui, sobre One Piece, mano, direto, eu estou trazendo vídeo de outros animes, lógico, quando está lançando outros animes, eu estou trazendo vídeo logo logo, no setembro aí, setembro vai ter muito aqui dublado de show de bola, então vai ter muitos animes aí, que eu vou estar trazendo um pouco mais, falando sobre eles aqui para vocês, beleza Geeks? Mas o foco aqui hoje, é com o Monkey D. Dragon aí, que é o pai do Luffy, muita gente queria ter visto um pouco mais ele, e finalmente a gente teve um pouquinho mais sobre ele, é lógico que não mostrou ele em ação, os poderes dele, isso daí é mistério até hoje, até hoje nos episódios, até nos atuais de One Piece, a força, o nível, a magnitude dos poderes do pai do Luffy, ainda é uma incógnita ali, porém o Monkey D. Dragon já tinha aparecido antes, nos episódios como eu falei para vocês, só que só agora, nesses novos episódios de One Piece, quando o Garp tem uma conversa ali com o Luffy, que o Garp, para quem não sabe ainda, é o vô do Luffy, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo baseado, você já assistiu os 325 episódios que estão na Netflix, então não fica bravo comigo. Então, continuando, o Monkey D. Garp ali, ele conversa com o Luffy e revela para ele que ele é o avô do Luffy, né? E aí, ainda de quebra, ainda revela quem é o pai do Luffy, e aí as peças finalmente se encaixam do porquê aquele homem que apareceu, o misterioso, tinha dado ajuda para o Luffy ali contra o Smoker. Então, agora a gente já pegou no ar agora porquê que ele ajudou o Luffy, quem é aquele cara de fato? Era o pai do Luffy, só isso, era só o pai do Luffy, beleza. Mas, a voz aí, quem é a voz? Quem é esse dublador aí do Monkey D. Dragon, né? Quem é o dublador desse personagem tão misterioso que agora a gente sabe que é o pai do Luffy? E o dublador do Monkey D. Dragon aí, que tem aquela tatuagem, mano, aquela tatuagem no osso dele, é brava aquela tatuagem, hein? É o Eudes Carvalho, ele que é o dublador aí do Dragon. E talvez você esteja olhando para mim e ver, pô, não, será que vocês já ouviram a voz dele? Será que tem algum outro personagem bastante conhecido dos animes que ele já tenha feito, Bruno? Que eu tenha talvez assistido? Bom, você já assistiu o Naruto? Já assistiu o Naruto Shippuden? Olha, ele é um personagem bem carismático ali de Naruto Shippuden, embora não apareça tanto, que é o Gamabanta, né? O Gamabanta, que é aquele sapo gigante do Jiraiya. E ele aqui é o personagem ali que o Eudes dubla. Então, tipo, se você quer ouvir um pouco mais a voz do Eudes em outros personagens de anime, o Naruto, acho que é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês aí, que é o Gamabanta, né? Então, pronto, agora você já pegou um pouquinho. Opa, aquela voz, rapaz, aquela voz é da hora mesmo. Então, eu espero de verdade que se mantenha. E vamos conferir, né? Eu vou colocar um trechinho aí do Monkey D. Dragon dublado para a gente estar conferindo juntos, beleza? Então, solta aí um trechinho aí do Monkey D. Dragon dublado. As circunstâncias levam aqueles de espírito forte... A questionar o mundo em que vivem. Rapaz, uma coisa eu posso garantir. Tá em boas mãos, tá em boas mãos aí. O Monkey D. Dragon, com certeza, é um personagem que sempre que ele aparecer, ele vai roubar a cena. E, com certeza, a voz também dele vai ajudar bastante. E o Eudes Carvalho fez um ótimo trabalho aí. Eu sei que ele não fez muitas falas ali, porém, ele passou a imagem, passou o ar do que é o Monkey D. Dragon. Então, eu acredito que foi uma ótima escolha, assim como vários outros dubladores aí que o Glauco Marques escolheu. Com certeza, esse dublador também encaixou muito bem com o Monkey D. Dragon. Mas, comenta aí a sua opinião, Guedes. O que vocês acharam da voz do Monkey D. Dragon dublado? Vocês acharam que ficou forçado? Vocês gostaram da voz? Eu quero saber a opinião de vocês, principalmente, se alguém aqui já assistiu Legendado, fez uma comparação. É lógico, a maioria sempre vai preferir o original. Porque o original é o original. Tipo, não tem como comparar com o original. Mas, mesmo assim, a gente sempre faz uma pequena comparação, não pra dizer que um é melhor do que o outro. E sim pra dizer, pô, ficou legal. Esse daqui também ficou legal. Tem um ponto positivo ali, um ponto negativo ali. Sempre tem esse daqui. Mas, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da voz do Monkey D. Dragon dublado, pai do Luffy, né? E, mais do que isso, se você gostou desse vídeo, gostou de ver aqui comigo, Caso você ainda não tenha visto ou queira ou quis rever ali a voz do Monkey D. Dragon dublado, deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal. Ajuda bastante o canal. Logo, logo, eu vou trazer uns vídeos bem bacanas que eu tô planejando aqui. Vocês, mano, vocês vão se amarrar. Não tenham dúvidas disso. Se inscreve aí, então, né? Se inscreve. Se você se inscrever, ativar o sino das notificações. Quando chegar os vídeos novos, que todo dia tem vídeo novo aqui no canal, você vai estar conferindo aqui junto comigo, discutindo, falando sobre o anime, sobre os episódios atuais, sobre o mangá. Ah, tem tudo aqui. Pra vocês terem uma noção, eu fiz até mesmo vídeo teorizando aí quando é que vai ter novos episódios de One Piece após o episódio 325. Eu fiz uma teoria. Eu vou deixar essa teoria aí no final do vídeo aqui, né? Depois dos créditos finais, como dizem aí. Vai ter aí esse vídeo pra você estar dando uma conferida. E também aqui na link da descrição. Dá uma olhada aí que você vai ver essa teoria sobre One Piece dublado. Quando é que vai chegar episódios depois do 325? Tá aí embaixo na descrição aí pra você estar dando uma olhadinha, beleza, Geek? Então, você já garantiu. Seu Tiki Tiki! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho